Entra ano, sai ano, a história é a mesma. Não mudou muita coisa não, viu gente? Parece que até piorou e nós estamos falando do Cais de Campinas, o único lugar que tem pediatra na capital na madrugada para atender crianças de todas as idades. A senhora está aqui desde que horas? 11h30. Aqui já são quase 4h da manhã? Sim. 4h da manhã a gente está vendo ali o descontrole de ficha, um vai, vem, passa a ficha na frente, a gente vai ficando, ficando. Chega lá, a médica ainda está estressada porque acordou agora, estava dormindo, acordou agora e já quer tratar os pacientes aqui da maneira dela. E não é bem assim. Nós não estamos aqui para fazer graça, nós trouxemos aqui porque a criança está doente. A história que você saiu aqui falando é que você entrou e recebeu informação, você e a Silvanete, que estão com casos diferentes, de que a médica, a única que estava atendendo, tinha ido dormir. Exatamente, ela tinha ido dormir, que a outra estava dormindo, eu cheguei aqui às 12h, já tinha só uma atendendo. Cheguei às 12h da noite, que hora já é? Quase 4h da manhã. E eu vim de bicicleta com meu filho lá do setor São José para cá, para chegar aqui para ser atendido dessa maneira. Eu cheguei lá com os exames só para ver, eu estou com esses exames aqui na mão, desde as 2h da manhã, só para ela ver os exames, para passar uma receita, né? Para eu poder ir embora, eles me liberam, tem que ficar esperando, a boa vontade deles. Na saída encontramos mais um pai, que estava no Cais de Campinas com uma criança com pouco mais de um ano de idade. Foram 12 horas de espera. Desde as 4h da tarde que eu estou aqui. 4h da tarde? Isso, cheguei 4h, aí estavam atendendo, quando deu 6h da tarde, teve uma troca de plantão, nessa troca de plantão os médicos sumiram, aí disseram que 7h ia atender, nada de 7h, nada de médico, aí quando foi 8h30 é que foram começar a atender novamente. Espera um pouquinho, deixa eu só falar um negócio aqui, gente, são 4h da manhã, ou seja, o senhor está aqui há 12h com uma criança de qual idade? Ela tem um ano e cinco meses, 12h do dia que eu estou aqui e é complicado, viu? Aí agora há pouco, até para dar alta para a criança, não tem médico, aí uma está dormindo, a outra, não, tem que vir a colega ali para poder atender, que é isso, gente? Eles aqui ainda estão aguardando atendimento, estão aqui há 4h, esse senhor que saiu aqui há 12h ficou aqui no Cais de Campinas. Esta é a realidade e, é claro, eles querem a resposta. De quem é a responsabilidade?